Beleza, galera, então vamos lá, começando mais uma luta. Agora estamos na competição top 16, né, nossa competição premiada. Temos aí de um lado o Nilsson jogando de 6 de despertado, do outro lado o Hexar, Sons of Sport, jogando de domadora despertada. Competição premium, jogadores com seus equipamentos balanceados e por enquanto todo mundo na tabela de vencedores, né, então vamos nessa. Lá vamos nós, começamos aí o primeiro round, estamos aqui com o Nilsson. O Hexar vai chegando, o Nilsson vai tentando manter ali a média distância, o Hexar cola ali, tentou um engage mais rápido, o Nilsson conseguiu desviar rapidamente. Ele joga o Shift-F ali com uma área gigantesca, né, a área de Shift-F é um absurdo. O Hexar vai escolhendo ali com cautela o momento de entrar para atacar, os danos em cima da domadora provavelmente vão ser muito fortes, ele toma ali o primeiro hit, já foi 30% do HP embora, num tapa só do Sage. O Hexar continua tentando achar uma brecha, mais um dano ali gigante, o Shift-Esquerdo dá uma machucada forte na domadora. Fluxo ali do Shift-F, mantém ali o HP da domadora em 50%. Dá para ver a dificuldade do Hexar de tentar entrar ali no meio das skills do Sage. Tudo causa muito dano em cima dela. Um erro ali certamente vai ser fatal, mas o Shift-F de longe, o Sage cancela. Vai nas costas, temos um grab! Hexar é forçado a utilizar o escape, Nilsson ali dá uma jogada sensacional. Pega o Hexar totalmente desprevenido. A primeira vantagem fica na mão dele. Nilsson agora aí puxa ali o buff da despertada já. Vai para cima agora para finalizar de vez. Está no chão, conseguiu ali jogar o flutuante e é um abraço. A domadora é completamente dizimada nessa sequência. O primeiro round fica na mão do Nilsson. Dá para ver ali o desespero da domadora de tentar entrar para fazer alguma coisa e sempre tomar um porradão. De longe ali o Nilsson consegue jogar o flutuante e a domadora não consegue segurar o dano de jeito nenhum. Sem o V, não tem nada que ela possa fazer. O primeiro round fica na mão do Sage despertado, mas vamos lá, né? É, se o Sage está conseguindo lutar desse jeito contra a domadora, acho que está ok, né? Acho que o nerf não foi tão pesado. Eu acho, talvez. Vamos lá. Começando aí o segundo round. Vamos ali a rigidez. Dessa vez o Hexar conseguiu entrar, conseguiu jogar a rigidez do flutuante. Primeira vantagem fica na mão da domadora. Nilsson forçado a utilizar o escape. Hexar continua com a pressão. Parece que o Hexar agora escolheu uma postura mais agressiva. Está ali mantendo a proximidade o tempo todo. Mais um greve conectado e talvez seja esse o caminho. Acho que não levanta mais. Hexar aí detona em 40 segundos todo o recurso que o Sage tinha nas mãos. Botou uma pressão constante ao invés de ficar ali mais cauteloso, escolhendo o momento para entrar. Dessa vez o Hexar foi para cima com tudo o que tinha. Não saiu do cangote do seis. E o menino não conseguiu fazer absolutamente nada. Uma mudança brusca aí de gameplay do Hexar, que funcionou muito bem nesse round. Temos um empate. Vamos aí para o terceiro round agora. Hexar de novo ali. Parece que gostou ali desse modo agressivo. Continua pressionando. O Sage vai tentando sobreviver ali, mas por enquanto mais dano no Sage do que na domadora. A domadora continua indo para cima, ou seja, vai circulando mais, vai se movimentando ali. Conseguiu deixar um bom estrago. 50% de dano já em cima do Hexar. O Sage parece que melhorou um pouco a movimentação agora. Não está tão fácil para o Hexar chegar em cima. O Hexar vai trabalhando um pouco ali, tentando algumas poucas opções que ele tem de ataque de longe. Wilson vai para cima ali com o Shift-Q. O Hexar foi para cima de novo ali. Temos... Nenhum hit entrou, na verdade. Wilson conseguiu escapar. Mais uma vez para frente F ali em cima do Hexar. Mais um engage com o Shift-Q. O Hexar já voltou para o modo mais defensivo agora, mais cauteloso. Temos a rigidez entrando ali do Lobo. Os Hadouken do Lobo finalmente funcionam. A rigidez entra. Hexar vai seguindo. Pegou na saída do V. O Nilson não vai nem conseguir se recuperar. Mais um round para a domadora. O Lobinho finalmente consegue conectar ali uma rigidez com seus tiros. O Nilson é forçado a utilizar o escape. Hexar ali pega o garoto na saída do V. Puxa um grab. Ele não consegue nem respirar depois desse Vzinho. E mais um round. Fica na mão da domadora. 2x1. Match point para o Sr. Hexar. Eu não sei o que deixa os próximos oponentes dessa tabela, não sei o que deixaria eles mais felizes. Um Sage ou uma domadora, né? Continuando. O que é pior? Eu não sei dizer. Vamos nessa. Começando aí o quarto round. Primeiro grab conectado pelo Nilson. Domadora no chão. V puxado. Mais um grab agora, só que dessa vez a domadora consegue entrar. Puxar o grab rapidamente ali na sua recuperação do V. Tá tudo igual, né? Um dos dois mais tem o escape disponível. Mais uma vez, Nilson recebe a rigidez. E o Hexar nem precisa prolongar o combo. O burst é absurdo. E o Sage é deletado em pé. Vitória do Hexar de 3x1, meus jovens. Vitória da domadora. Humilde. Hexar então segue adiante na tabela de vencedores. E o Nilson desce para a repescagem.